Música Salve rapaziada, beleza? Aqui é o Jota pra mais um vídeo do canal com os nossos playoffs da NBA. Sacramento Kings vai jogar hoje. Depois do último vídeo, vocês viram, já tem mais de uma semana que eu consegui postar esse vídeo, né? Muitas coisas estão acontecendo, muitos trabalhos com a NBA, muitas lives também. Mas nós vamos terminar aqui esses playoffs, com certeza, e outras coisas novas virão aqui no canal de algumas séries que eu quero fazer há muito tempo. Vocês não perdem por esperar. No primeiro jogo dessa série contra o Memphis, vou mostrar pra vocês. Mas perdemos o primeiro jogo com o Masterclass do Jamoran. Vou atualizar vocês como tá a situação dos nossos playoffs aqui, que vamos pro segundo jogo dessa série, que é a final da Conferência Oeste. Se liga então como é que tá a situação, ó. 1x0 pro Memphis, do outro lado 2x0 pro Philadelphia, do Joel Embiid contra o Milwaukee Bucks. Então, vamos pro jogo 2. Vamos lá então, tô aqui no vestiário, já pronto pra ir pro jogo. Acabei de dar uma olhada aqui que o Kegan Murray não vai jogar, não conseguiu se recuperar ainda. Também o Valão Silas tá com uma leve lesão, deve jogar, mas com minutos restritos. Então, nosso time tá um pouquinho baleado, tá com problemas aqui na final da Conferência Oeste. Mas a gente vai pro jogo, direto pro jogo. Porque nesse vídeo teremos dois jogos aí pra compensar vocês, beleza? Vambora! A Betona Voel é a nossa patrocinadora máster aqui do canal. Se você tem mais de 18 anos, você pode confiar nessa casa. É uma das maiores do mundo, patrocinadora de vários times do Campeonato Brasileiro e também da Copa do Brasil. Se você acessar com o link que tá aqui na descrição e no comentário fixado, você pode criar a sua conta e colocar o meu código J100 que tá passando aí na tela pra você. Pra você ganhar até 500 reais de bônus no seu primeiro depósito. Você sabe que lá na Betona você tem Campeonato Brasileiro, vários campeonatos pelo mundo, tem a NBA, tem a NFL, tem vários esportes pra você aproveitar. Então não esquece, link na descrição e no comentário fixado. Vamos lá então, jogo 2 da final da Conferência Oeste. O Memphis vai vencendo por 1x0 a série. Lembrando que eles têm aí um mando de quadra, né? Então eles vão jogar, se formos pra um jogo 7 em casa, então está na pressão aqui. A gente precisa vencer um jogo fora de casa. Será que vai ser esse jogo 2 que nós vamos ganhar contra o Jamoran? No primeiro jogo, o Jamoran jogou muito. Estamos ainda sem o Kigamori, então eu voltei pra posição 2, né? Tô jogando na posição 2 ali. A gente tinha conseguido mudar isso. Colocar o Kigamori pra marcar os caras aí no perímetro. Mas com o Harrison Barnes isso não é possível, porque o Harrison Barnes é muito alto. E acaba que a marcação não encaixa muito bem. Então a bola vai subir. Vamos pro jogo 2 da final da Conferência Oeste. Vambora! Tá pro Fox. Deixa eu tirar ele lá de dentro. Deixa eu tirar ele lá de dentro, ó. Bora, Magui. Viu? Leitura de jogo. Eu vi que eu fiquei ali com o Steven Nadas, né? E tirei ele lá de dentro, né? Aí deixei uma uva lá no garrafão. Pro Magui ou pro Fox. Agora a marcação mudou. O professor me colocou na marcação aqui do Bane. Deixa eu no Conte. Olha, o Jamoran, mano. Ele é muito liso, velho. Opa! Opa, Bane! Opa, Bane! Não estou mais zerado, galera. First quarter play and just over three and a half minutes. Lá e... Ah, e Sabonis! Barnes! Harrison Barnes! Sabonis, tu errou a bandeja? That's the competitor in him. Close game. Let me have this one. Ah, já passou. Olha o Jamoran, cara. Olha o Jamoran. Opa! 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 Liso, liso, liso. Fugindo do toco do Jaren Jackson. Quase que ele pegou, velho. Quase que ele pegou. Vem a screen pro Harrison Barnes. Que bolinha, Barnes! Vambora! Vamos lá, Elios. Boa bandeja. Boa bandeja. Que leitura ali. Oito pontos pra ele. Mas ainda com zero assistência e zero rebote, né? Olha a bola no Fox. Vamos, Fox. Vamos, Fox. Vamos, Fox. Entra no jogo, Fox. Vambora. Arcos Smart. Chegou a defesa. Ah, 52%, cara. Duas pessoas em cima dele, cara. Calma, calma, Fox. Passou, passou. Vambora. Vamos para a bandeja. Concentra, concentra. Vamos chamar o jogo. Vamos chamar o jogo pra gente. Nossa! Olha o Jamoran, velho. Que isso? Vai ter volta, Jamoran Vai ter volta, Jamoran Vai ter volta Estamos no jogo, relaxa 12 pontos já para o De Marley Faz para mim Faz para mim que ele pula Faz para mim que ele pula Muita calma, a gente vai entrar nesse jogo A gente não está perdendo por muito não Não pode bater o desespero, time Deixar, deixar Ah, foi para trás, Malik Foi para trás Ah, não Ah, é o Magui na linha de 3, cara Média de distância, vamos embora Nossa, Magui O que você está fazendo no perímetro, velho? Lá fora, lá fora no Harrison Barnes Vamos, Harrison Barnes Que beleza, Barnes Agora, here's Mitchell Guardado close Agora, Sabones Nice, Sabones Que beleza, Sabones Oh, oh, oh Oh, here's Moran Boa Pula, pula Ai, meu Deus do céu, cara Vai ter volta Vai ter volta, Jamoran Vai ter volta Calma Calma Que beleza Fade away Deixa eu já Nossa Ah, o que aconteceu com o Harrison Barnes, cara Calma, Fox Vem a screen Vem a screen para ele Boa, Magui Recebeu Calma Bora, Magui Que demora, Magui Para 3 Vambora Fox de novo Obrigado do treinador Cabeça de garrafão Vem ele com o Magui Ele vem para a screen com o Magui Idearam, Fox Beleza, Fox 4 pontos 4 pontos Vambora Vambora A defesa Não, não, não Não, não Essa bola não pode cair Meu Deus, cara Vou ter que entregar outra bola de 3 Faz para mim Faz para mim Jogada para mim Jogada para mim Confia Confia, Magui Confia, Magui Para 3 Eu falhei Eu falhei Vambora Vambora Chega lá Chega lá Cobertura Cobertura de pick and roll Bora, Sabonis Nice, Sabonis Vambora, Fox Vambora, Fox De Aaron Fox No contra-ataque Que bonito Costa a costa, mano Bloque do Sabonis Enterrada do De Aaron Fox Que bolinha, cara Para 3 Que bolinha do Malik Que jogada maluca Que deu certo Deu certo Vambora Calma, Malik Que bolinha, mano Não acredito que caiu mais uma bola de 3 pontos, cara Eu não acredito que ele está gatilho de 3 pontos hoje, cara É tudo que a gente precisava Vambora Meu Deus Não acredito nessa bola do Jamoran Ah, não O time se precipitou na defesa Jamoran Bichou na marcação dele Olha o Bane Meu Deus, já passou Bora Meu Deus, Sabonis Olha o Jamoran, mano Ele nem está com tantos pontos Mas ele está com as pontuas Mas enterrado com as jogadas Muito expressivas, mano Ele caiu muito Bora Bora, Malik Bora, Malik Vamos, Malik O Malik tem que ser titulado no próximo jogo O Malik tem que ser titulado no próximo jogo Eu vou conversar com o treinador Olha o Jamoran Já passou Não Verdade Vai chutar Vai forçar Não, essa bola não pode cair Essa bola não pode cair Ai, cara Que que é isso, cara Ai, não acredito, cara Vambora Volta do Daron Fox Vambora Bora, Topping Bora, Topping Bora, Topping Rose Topping Boa defesa Bora, Valencianos Finalmente, cara Finalmente Que é um arremesso de takeover Olha o Fox Boa bola Fox Trailar Não acredito Era pra virada Olha lá Ai, ai, ai Vamos Nada, nada 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 A deles cai A nossa sozinha Não cai Não cai Boa, Valencianos No tapinha Ai, ai, ai Começa a bater o desespero Arremesso de qualquer jeito Boa, Valencianos Boa defesa Boa defesa, time Vem ali pra passar aqui Pra trás Não, não Arremessinho Ah, arremessinho Move Que isso As bolas aí 2K Vambora Pra enterrada Pra confirmar Vambora A gente tá quase com o team takeover Mano Se a gente pegar o team takeover Vai ser perfeito pra gente Amorã Olha o Fox Não Não, só não deixa Não, só não deixa arremesso livre Cara Duas bolas de 3 seguidas Duas bolas de 3 seguidas Do Kenard Mano Boa bola Na média distância 39 pontos 39 pontos pro Demar Demarley 102 a 96 Vai complicando o jogo pra gente A gente não pega o team takeover Não, Magui O que você tá fazendo? Ah, não acredito Que ele chutou essa bola De 3 pontos Cara Boa defesa Team takeover É agora É agora É agora É agora É agora É agora Pra 3 Vambora Vambora, time Calma, Fox Meu Deus, mano Vambora Harrison Barnes Pra 3 Lane Ele tá de takeover Ele tá de takeover Posso largar dele De jeito nenhum Boa defesa Magui Que bola, mano Magui Ai, meu Deus Magui Ai, Magui Boa Calma Calma, Fox Fora, Sabonis Ah, no Ah, não Ah, não Sabonis Ah, não Ah, não 34 pontos Pro Jamoran 44 Pro Demar 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 Pudido, cara Ai, time out Vamos lá Vamos ver qual vai ser A jogada do professor 23 segundos Tem muito tempo Então, o que você tá fazendo? Deve ter o Fox Calma Que bolinha do Fox Calma, mas Agora vai ser muito difícil Segurar o Jamoran, mano Meu Deus do céu O Benny também tá de takeover Eu não posso dobrar no Jamoran De jeito nenhum Ó, ó 15 segundos Ele tem muito tempo Eu tenho que marcar o Benny 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 Não posso ir lá Ajudar Magui 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 Que defesa Magui Vitória Do Sacramento Kings Galera Vitória Do Sacramento Kings Esses são os playoffs Da NBA Mano 107 a 106 Magui Que defesa Do Magui Bota de novo aí Radical Bota de novo Editor Não posso ir lá Ajudar Magui Tendo uma olhada rápida aqui Da nossa BoxCorp Que já vai pro segundo jogo 35 pontos pro Jamoran 26 com o Jaren Jackson Jogou demais Desmond Bane Ficou com 15 pontos Olha o nosso lado, cara O The Iron Fox fez 14 5 de 17 Ele teve um volume Cara, 26 bolas chutadas Não é muita coisa não, mano Não é É um limite tranquilo, cara É normal 44 pontos Tive um, pô Excelente futebol Nova assistência Que eu tive 5 turnovers, né, cara Vai ter que ter mudanças, cara Vai ter que ter mudanças Pro próximo jogo Vitória do Sacramento Kings Vamos pro próximo jogo Bom, é isso aí Estou aqui nos vestiários Estava conversando com os treinadores, né Assistente ali E o treinador que estava aqui também Conversando com a gente Teve mudanças no time Vou mostrar pra vocês o que Que o treinador mudou Pra esse próximo jogo, olha só Malik Monk Entra na vaga de titular No lugar do Harrison Barnes Que tá jogando no lugar do Keegan Murray Não se recuperou ainda Se a gente passar pra final Talvez ele se recupere Ele tá bem perto de se recuperar Só que ele não tá jogando Lembrando que o Keegan Murray É o melhor arremessador de 3 pontos Da liga aqui Na minha carreira E a gente tá sem ele Então Malik Monk Vai jogar no lugar do Harrison Barnes Que foi pro banco Valanciunas aí Virou o nosso sexto homem Basicamente Com 17 minutos pro jogo Mas aqui é trinco 40 minutos pro Fox 36 pro Malik 38 pro Demar Demarley Sabonis jogando na posição de PF Por quê? Porque o Valanciunas tá machucado Então o Valanciunas Não vai jogar tantos minutos E a gente não tem Essa presença de garrafão tão forte Sem o Keegan Murray Então o Sabonis tá tendo que jogar Na posição 4 ali De PF Vamos lá então Estamos em casa Pra esse jogo 3 Das finais da Conferência Oeste Ganhamos o primeiro jogo Ganhamos o segundo jogo Com mudanças no time titular Vamos jogar o nosso primeiro jogo em casa Bom, já que a gente já ganhou um jogo fora de casa Já tiramos a vantagem do time do Memphis Então eles precisam São obrigados a vencer um jogo aqui na nossa casa Sem vencermos os 3 jogos Que a gente tem direito a jogar em casa Vamos passar pra final da NBA Então basta agora a gente fazer o básico É simples Que é ganhar todos os jogos em casa Vamos jogar 2 jogos seguidos em casa agora Se vencemos os 2 jogos Abre 3x1 E aí a gente volta lá pra Memphis A gente pode até perder Depois a gente vai jogar mais um jogo em casa E aí a gente pode finalizar a série Mas o objetivo é ganhar logo os próximos 3 Pra gente passar pra final Contra Philadelphia Ou Milwaukee Bucks Joel Embixt Ou Yannis Seja quem for Vai ser muito difícil Boa bola Vamos chamar aqui Bora, Magui Embaixo da sexta, Magui Rebocha ofensivo Boa, Magui Magui Cara, é que aqui no jogo, cara Ele é Ele carrega o piano, mano Ele batalha muito dentro desse garrafo Opa, perulito roubado Vai embora, Malik Vai embora, Malik 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 Agora é titular Malik 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 Sabonis Sabonis Toda hora sendo protegido Bora, Sabonis Boa bola, Magui Pra 3 Abre os trabalhos da remessa Boa bola, Magui Boa bola, Magui Bora, Malik Tá sozinho, Malik Pra 3 pontos, Malik Boa bola, Magui Boa bola, Magui É a do showtime É a do showtime Nos playoffs da NBA Oh, yeah! Woo! It's show time, baby! From the corner! Good! O MP's got his third... Taro Bane na minha marcação. Não tá adiantando muita coisa, não. Barcos Smart. Contra o Fox. Calma. Rose. O problema do Rose é que ele é físico demais pra mim. Ele é muito físico. Oh, essa bola do Jaren Jackson, cara. Agora o Valenciunas. Boa bola no Harrison Barnes. É isso, Barnes. É pra isso que você vai entrar agora. Pra acertar essas bolinhas de vez em quando. Na média de distância. Só pra confirmar o serviço. Vamos na média de distância. Vamos fazer o simples. 10 ponteco pra ele. Beleza. Boa, Magui! Boa, Magui! Boa, Magui! Bora, Malik! Malik e Monkey! E joga a bola o seu Sacramento Kings. E joga a bola. E joga a basquete. Que coisa linda! Boa, Magui! E joga. O que é que tu veio, cara? Bora, mentira. Tá sozinho, cara. Vambora. Boa. Bom arremesso. Bom arremesso. Bora, Malik. Vamos, Malik. Malik tá aproveitando muito bem a chance de titular, mano. Muito bem. Tá quente. Tá de takeover, mano. Cara, pontuar em cima do Benny não é fácil, cara. Não é fácil. Não pontuei ainda nesse quarto, né? Bora, Fox. Que beleza, Fox. Que beleza. Eu vi ele saindo, Fox. I see you, boy. Do inglês. Eu vi você, garoto. Bora, Laios. Cuidado pra mim, Laios. Boa bola. Sai daí, Johnny Jackson. Sai daí. Boa. Sem medo. Fica aí dentro, Sabonis. Não posso sair dos machos, né? Vou gostar de três. Olha essa bandeja do Jamorã, velho. Que passada. Foi pra bandeja. No quarto quarto ele resolve. Ah, não. É, é. Nada. Ah. Ah, essa bola de treino pode cair. Bora, Fox. Finalmente caiu o arremesso, cara. Sai, zica. Vambora. 9-1 a 82. Boa troca. Que não. Boa troca, Malik. Cheguei. Nova Blaine. Vou defender. Ah, Smart. Ah, Smart. Eu tenho que trazer a bolinha. Eu tenho que trazer esse arremesso. Duas bolas do Smart. Faz pra mim, faz pra mim. Pra três. Eu falei, cara. Faz a dunk, faz a dunk. Faz a dunk. Pra confirmar. Faz a dunk. 31 pontos pra ele. Boa saída de defesa. Olha pra quem rouxou. Não posso deixar o punchar. Oh! Boa, Magui! Mais um bloco nele, Magui. Vamos, vamos, Fox. Dei aro, Fox. Meu Deus, quadra a quadra. Mais um bloco do Magui. Cala, Malik. Média distância. Média distância. 34 pontos. Demar, Demarley. Bora, Malik. Tá sozinho, Malik. Malik. Malik Monk. Dez assistências. Double, double. Bora, Fox. Tá sozinho. Pelo amor de Deus. Ele expulsado. Dez pontos de vantagem. 34 pontos, 11 assistências. E a vitória está encaminhada do terceiro jogo da final da conferência. Que defesa. Calma. Ah, Magui! Ponto de exclamação. Já veio o Magui. Desesperou. Vamos queimar o relógio que esse jogo acabou, galera. Recolham as crianças. Recolham as crianças. De'Aaron Fox. Que jogo gigante do Sacramento Kings, mano. Bela vitória, mano. Bela vitória, mano. Bela vitória, mano. 115 a 100. Que jogo gigante. Jogo gigante. 2x1 na série da final da conferência Oeste contra o Memphis. Que entrada do Malik. A gente vai ver a box score. Que entrada. Olha como é que ficou. 34 pontos, então, pro Demar. Demarley. 6 rebotes, 11 assistências. 13 de 22. Não chutou tanto a bola. O Fox chutou poucas. Olha o Malik, cara. 17 pontos. Olha o Sabone. 17 pontos também. A mudança ali no time titular fez muito sentido. Valeu muito a pena. 4 bloques do Magui. Eu acho que os 4 foram no Jamoran, eu acho, mano. Os 4 foram no Jamoran. 22 pro Bane. 21 pro Jaren Jackson. 20 pro Jamoran. O pior jogo do Jamoran até o momento. 9 de 19. Tá bom, tá bom. Quando já fez 7 pontos na nossa marcação. 3 de 7. Cara, baita jogo. Se você gostou, não esqueça de fazer aquela avaliação de sempre com o seu like, seu comentário, que é sempre muito importante. Não esqueça também de seguir lá na Twitch, que a gente joga alguns jogos ao vivo lá. Não só Tio K, outros jogos também que a gente tem jogado. E tá saindo também lá no meu canal de cortes, né? Que acontece na Twitch. O link vai até aqui na descrição pra você ver outros jogos e outras coisas que a gente reage também, incluindo a NBA, lá no meu canal de cortes. Vou ficando por aqui. Fui. Fui.